Sorte e sacanagem. Elisa Alucina. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança vai ser posta à prova? Por quantas provas será ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas, que vão entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente pra educar os meninos mais pobres que nós, pra cuidar gratuitamente da saúde dele e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha a quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples. Regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os procederam. Não roubarás. Devolvo o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até abre os corpos preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre a qual a minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar. Só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba. Desde Cabral que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa. Será esse meu carnaval. Eu vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho, meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso fregreis. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil. Todo mundo aqui é corrupto. Desde o primeiro homem que veio de Portugal. Eu direi, não admito. Minha esperança é imortal. Eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá pra mudar o começo. Mas se a gente quiser, vai dar pra mudar o final. Vem. Vem. Vem.